No ano de 2000 XX, o primeiro torneio mundial de robôs foi feito com oito dos robôs mais poderosos do mundo. Porém, Mr. X, o patrocinador do torneio, tomou o controle dos robôs e está querendo conquistar o mundo. Mr. X, por quê? É hora de dizer a verdade. Eu estava manipulando aquele tolo do Dr. Wily desde o começo, mas agora ele não tem mais utilidade para mim. Então venha, Mega Man, venha me derrotar. Bom, vamos pará-lo. Jet, ou melhor, qual o nome? Rush? Vamos. É a tradução horrível, eu sei, mas eu tentei. E aí galera, aqui é o Edric trazendo para vocês Mega Man 6. Aquilo. Aquilo, né? Beber água porque ninguém é de ferro. Eu nunca joguei Mega Man, então eu vou fazer o uso de guias. Eu vou fazer o uso do Save State que o jogo tem a me oferecer. Eu vou fazer o uso dos botões turbos, seja os botões de disparar, que eu posso apertar o Y que ele dispara várias e várias vezes. Vou usar o Rewind. Eu vou utilizar o Rewind. Eu nunca zerei nenhum Mega Man. Bom, de Game Boy, mas esse daí foi usando muito Save State. Bom, eu não sou ótimo em Mega Man e eu não vou conseguir zerar se não for dessa forma. Então, Mega Noob 6. O Wayne fez o Mega Noob 4, agora eu vou fazer o Mega Noob 6. Bom, como eu tô usando o guia, então eu sei que é o Night Man que dá para usar. Ah sim, e também tem opção de jogar dessa forma, que lembra como é que era a TV. Nem a LCD é aquela de TV de tubão e dá para jogar também sem isso, que aí ele fica normal, mas eu não vou jogar assim, de forma alguma. Eu vou jogar com esse filtro. Então, Night Man, vamos enfrentá-lo. Solar Power, capital da ciência. Mestre da bola com massa. Bola de massa. Bom, eu sei algumas coisinhas de Mega Man que eu aprendi com o Diego do antigo canal Fênix Down, que agora é Story Mode. Então, eu vou usar isso que eu aprendi. Só que não, não é culpa dele eu jogar mal, tá? Então, não julguem. Tá, vamos jogar esse daqui. Esse comecinho eu sei mais ou menos uma coisa ou outra. Vamos fingir que isso não aconteceu. Deixa quieto, vai. Tá, esse Rewind eu tô utilizando, só que... Sério que a música tá zoada. Pronto. Agora a música fica melhor. Senão fica só isso daqui. Esquisito. Eita. Antes ele do que eu. A música ficou muito esquisita ali. Tá, então. Opa. E? Que que o homem? Ele deu o despawn. Ele foi derrotado com o... É normal isso? Que estranho. Eu não vou utilizar o Rewind dessa forma. Como vocês viram. Eu vou utilizar mais como... Deu a telha mesmo. Não... Sempre igual... O que aconteceu ali a pouco. Vai ter alguma coisa aqui, não vai... Sabia. Ah... Como é que eu vou te derrotar? Eita. Ah, não tem como eu sobreviver a essa. Nem dá. Vamos voltar, vamos voltar. Valdade. Não, tô zoando. Nem dá pra acelerar, na verdade. Tá engraçado isso. Legal que o Rewind, ele volta pouca coisa. Como é que eu te derroto? Interessante. Opa. Não é bom ficar nos espinhos. Isso eu tenho certeza. Eita. Tá, eu por sorte tô conseguindo. Perguntinha. Não. Achei que funcionava assim, mas não. Eu ia falar. Ah, perguntinha. Se eu fizer... Ir pra trás ali, vai... Ué, Ed? Ed o nome dele, não é? Ah, vida não. Vida eu não quero. Eu sei que dá pra fazer isso. Essa é a vantagem desse Mega Man. Ah, não. Isso daí eu não quero. Quer dizer, não é só desse Mega Man. Até onde eu sei, todos os Mega Man dá pra fazer isso. Também não quero isso. Tá, vamos ver se ele me dá alguma coisa de útil. Eu quero o E-Tank. Obrigado por ouvir o meu chamado, Ed. Tá, e também eu só posso escolher uma vez. Hum, aqui é a parte com... É. Aqui é a parte com os robôs de óculos. O Guia falou. Sai daqui o mais rápido possível. Não ataca eles, que vai dar ruim pra você. Se o Guia falou, eu vou acreditar no Guia. Tá, vamos cair aqui com cautela. Tô sentindo que isso aqui vai me causar problema. Ah, sabia. Na verdade... Não tem espinho aqui. Ah, interessante. Eu achei que teria espinho. Tá, eu sei que tem o... Adapto. Eu posso... Ah, achei que iria pra lá. Tem o Adapto. Mas é, né? Bom. Hora de utilizar o save. Obviamente. E aí eu já começo a partir daqui. Ótimo, Nightman. Olá, menino Night. Tudo bom? Tudo bom? Opa! Bom contigo? Você não vai fazer... Você fez isso. Eu sei de algumas funções que ele tem. Ah, você não fez isso comigo. Bem. Eita. Não. Fica próximo, porém não tanto. Isso. E aí dá pra atingir ele bastante até. É, e dá pra ele me atingir bastante também. Eita. Hum. Tá bom. Foi pra reconhecimento. Ah, e mais uma coisa. Eu vou utilizar o save state só quando minha vida zerar. Ou seja... É, depois desse. Ups. Mas quando der game over, aí sim eu vou voltar. Então meus save states vão ser só em partes muito difíceis, que eu tô tendo muita dificuldade pra passar. Ou então em partes que são como por exemplo aqui, que tem o chefe. Que aí eu vou fazer dessa forma. Que aí fica melhor pra mim. Fica perto. Opa. Eita. 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 Eu vou fazer assim. Não. Deixa eu te vencer. Calma. Boa. Derrotei. Derrotei. O guia ajudou. O guia ajudou. Ótimo. Se eu jogasse bem, eu conseguiria... Você obteve a knight C. Deve ser knight shooter. Ou knight cannon. Alguma coisinha. Mas se eu fosse um bom jogador de Mega Man. Eu conseguiria fazer as outras fases e tudo mais. Porém... Eu sou um péssimo jogador. Então vai ser um med... Medabot? Uau. O que tem medabot na minha cabeça? Vai ser um robot master. Por vídeo. Que assim fica melhor pra mim. Fica mais tranquilo. E aí eu tenho mais tempo pra morrer bastante. Porque isso vai acontecer nos outros. Provavelmente. Então aí... Dá certinho. Porque eu não sei como é que eu vou fazer desse jeito. E acho engraçado. Deixa eu até ver alguma coisa. Se deixar no original. É no original... Ele corta. Interessante. É que literalmente... Quem já jogou a versão de Mega Man pra Nintendinho. Sabe que fica na lateral um... Uma linha preta mais ou menos. Aqui não. Aqui eles corrigiram isso. Sei lá. Essa emulação que eles fizeram. Acho que deve ter ficado melhor. Não sei. Ou eles só estão escondendo ali. Cortando nessa parte. Não sei. Mas é isso. Finalizando esse vídeo. Por aqui serão vídeos curtos. Provavelmente. Ou não. Se eu morrer bastante. Não sei. Mas no próximo vídeo iremos enfrentar. Não faça a menor ideia de quem. Eu vou dar uma olhada aqui na minha lista. Porque eu preciso muito. Sentar. Ele que tá aqui doadinho. Então é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Não esqueçam de passar. Nos outros dias. Para ver os vídeos dos outros membros. Aqui da Elite Clássicos. Meu canal principal tá aí na descrição. Caso queiram conferir. E quem diria. É daqui jogando Mega Man. Eu espero conseguir. Espero mesmo. Até o próximo vídeo.